Esse é o Acápsulo e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 7 de julho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos diversos desenvolvimentos aqui ao longo da linha de frente. Aqui em Herson, os russos tentaram um contra-ataque mais uma vez para tentar tirar a cabeça de ponte ucraniana na margem esquerda do Rio de Nipró. Mais uma vez falharam, acabaram perdendo muitos soldados e sendo expulsos dali. Aqui na região de Orihiv, os ucranianos continuam trabalhando no cerco, a Robotni avançando dos dois lados ali, mas até aqui nenhuma novidade. Também aqui em Vélica, Novo Silca, também tem avanços em direção a Priutni, mas o lugar mais interessante realmente foi Barmut, em que os ucranianos parecem estar chegando muito próximos de tomar Clichívica. Já teriam tomado os altos, as posições defensivas no alto da cidade e dali a posição dos russos dentro da cidade fica totalmente impossível. Outras boas notícias que a gente teve ontem, os Estados Unidos autorizaram o envio de munição cluster, ou munição fragmentada, para a Ucrânia. Agora é oficial. Ontem a gente tinha a informação que eles fariam essa liberação. Hoje é oficial, já foi liberado isso, e vai ser uma quantidade muito grande de munição desse tipo que vai ser liberada. Também foi autorizado pelos Estados Unidos, finalmente, a entrega dos F-16, ou seja, o F-16 é um avião americano, então os Estados Unidos tinham que formalmente autorizar isso. Já tinham vários países se mexendo para fornecer os F-16, mas enquanto não tivesse autorização dos Estados Unidos, isso não podia acontecer, agora já tem autorização deles. É lógico, isso não quer dizer que eles imediatamente vão para a linha diferente, ainda tem toda a parte de treinamento e coisa e tal, mas isso deve acontecer em algum momento mais adiante. Também temos informações de outras ajudas militares que foram prometidas. O Zelensky visitou a Bulgária, que tem uma situação peculiar. O presidente da Bulgária é pró-Rússia, mas o governo da Bulgária, a primeira ministra e todo o congresso é pró-Ucrânia. Então ele teve uma discussão muito acalorada com o presidente lá e acabou ficando numa posição muito positiva. O pessoal avaliou muito bem o discurso dele lá na Bulgária. A gente espera que a Bulgária, como um dos países que tem o maior arsenal soviético, pós-soviética, pós a União Soviética, talvez ele possa ajudar bastante a Ucrânia nesse sentido. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Eder Senna, Sagat Bordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, antes de mais nada, teve ataque com o drone Shahid. Aqui eles botaram a data errada. Evidentemente, não pode ser 8 de julho, é 7 de julho, mas exatamente de ontem para hoje é que foi o comunicado das forças ucranianas. Os russos lançaram 18 drones Shahid para várias cidades da Ucrânia, dos quais 12 foram derrubados, mas os efeitos aqui não foram muito significativos. Infelizmente, o ataque de anteontem, que a gente fez o repórter dele ontem, ataque à cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, ataque brutal, ataque a alvo civil, sem nenhuma importância militar. Infelizmente, o número de mortos subiu, como a gente falou ontem, eles ainda estavam vasculhando os escombros, o número atual são 10 pessoas mortas, e mais de 60 feridos ali, todos civis, naqueles prédios que foram atingidos pelos russos em Lviv. É um absurdo completo isso, né? Bom, a gente tem a informação aqui daqueles tanques que os ucranianos atingiram em Maquivica, ao contrário dos russos que atingem alvos civis. Isso daqui é um alvo militar legítimo, é combustível, é usado pelas forças militares russas, e, bom, parece que ficou bem estragado aqui. Eu diria que não tem muita chance de usar novamente esse depósito de combustível aqui, não, hein? Mas os ucranianos não param, tá? Continua o ataque a essas posições de retaguarda russa, isso daqui é, adivinha onde? Maquivica de novo, pelo terceiro dia seguido, a gente tem ataques em Maquivica, vocês lembram? Lembram, anteontem, teve o ataque que foi aquela grande bola de fogo, que os ucranianos atingiram aquele depósito de munição que estava no meio dos prédios ali, né? Ontem foi justamente esses tanques de combustível aqui, e hoje é novamente alguma coisa. A gente ainda não sabe o que foi que foi atingido hoje, mas já tem coisa queimando lá em Maquivica, ali na região de Donetsk, né? Lembrando que Maquivica fica justamente aqui, é basicamente uma cidade grudada com Donetsk, né? A mesma área metropolitana, e essa área toda aqui é muito usada pelos russos aqui nessa região, justamente para a logística das frentes de batalha, e justamente por isso os ucranianos têm atingido com tanta frequência, né? Tem algumas outras coisas aqui que o pessoal tem feito, tem falado, né? Enfim, tem várias explosões por aqui, e isso daqui são só aquelas que a gente fica sabendo, porque acaba acontecendo um grande número de outros ataques aqui na retaguarda russa, justamente com o propósito de limitar a capacidade logística deles, né? Bom, outra coisa curiosa foi justamente a tentativa russa de retomar a cabeça de ponte ali em Herson, né? Na ponte de Antonívica. Olha só isso daqui. A gente tem falado sobre isso já há algum tempo. Os ucranianos, eles estabeleceram uma cabeça de ponte aqui na margem esquerda do rio de Nipró. O que significa cabeça de ponte? Bem, a margem esquerda do rio de Nipró é dominada pelos russos, tá vendo? Os russos controlam toda essa área vermelha aqui. Os ucranianos conseguiram tomar um pedacinho aqui da área da margem esquerda, então agora eles podem, a partir daqui, fazer uma série de operações para tentar atingir as forças russas aqui. E isso pode também evoluir mais adiante, então, ou seja, não é que seja isso agora, por enquanto é uma quantidade muito pequena, a cabeça de ponte é muito pequena, mas isso pode evoluir no futuro para uma contra-ofensiva ucraniana partindo nessa direção, né? E, bom, o que aconteceu? Os ucranianos tomaram essa região aqui e toda essa área para cá também, repara que essa área aqui toda é toda lagadiço aqui, então a única forma de acessar essa região toda aqui é através dessa posição, que é justamente onde os ucranianos estão mantendo as tropas dele. Então, na verdade, toda essa área aqui está sob controle ucraniano, os russos têm tentado limpar essa cabeça de ponte, tirar os ucranianos daqui várias vezes, ontem tentaram mais uma vez e mais uma vez sem sucesso, né? O Reporting from Ukraine explicou muito detalhadamente como é que foi essa tentativa. Reporting from Ukraine é esse canal aqui no YouTube, eu recomendo muito, os vídeos deles são muito interessantes, né? Depois de um grande bombardeio que os russos fizeram aqui nessa região, onde estão a maior parte das tropas ucranianas, eles seguiram aqui e tentaram retomar a tropa, tentaram retomar a posição aqui, né? E os ucranianos, num primeiro momento, cederam, eles saíram daqui, abandonaram a área. Mas por que eles fizeram isso? Era justamente uma armadilha. Lembra, a margem direita do Rio de Nepró, essa margem de cá, onde estão os ucranianos, ela é bem mais alta do que a margem esquerda, que é onde estão os russos. Então, no momento que os russos chegaram aqui, eles foram recebidos com um monte de tiros de artilharia, acabaram sendo alvejados por vários deles. Ou seja, a retirada ucraniana aqui foi uma retirada estratégica, exatamente para expor os russos e permitir o tiro de artilharia deles. No final, eles acabaram tendo que fugir, não conseguiram tomar a região ali, foi tudo retomado pelos ucranianos, e os russos fugiram e perderam muita gente ali no final das contas. Mas não teve nenhuma mudança, continuam os ucranianos aqui nessa região. Então, é aquele negócio. Por ora, isso não quer dizer muita coisa, ainda é uma cabeça de ponte pequena, então pode ser que seja só mesmo para melhorar a situação da margem direita aqui do Dnipró, sem permitir que os russos venham nessa região aqui. Os russos não têm como guiar os tiros deles nessa região, então fica muito menos efetiva a artilharia russa na margem direita aqui do Dnipró, que é onde estão os ucranianos. Pode ser que esses soldados aqui só estejam mantendo esse controle para isso, mas vamos ver, conforme for, se eles conseguirem se manter ali por muito tempo, vão acabar gerando a possibilidade de uma contra-ofensiva ali. Bom, seguindo aqui na linha de frente, falando um pouco mais sobre a situação aqui na frente de Orihive, não temos nenhuma novidade aqui em Piat Hatch, a última novidade que a gente teve é que eles avançaram um pouco aqui nessa direção, mas não tivemos mais nenhuma informação ali. Algumas pessoas estão dizendo que eles já estão em Jerebianchi, mas a gente não tem confirmação também, então o mais provável é que esteja ainda em briga aqui pela posição de Jerebianchi, essa é a situação nesse ponto aqui próximo de Vasilívica. E por que essa coisa está tão demorada? Pela questão que os russos continuam mandando mais reforços para ali, os russos estão puxando reforços da retaguarda para manter os ucranianos aqui. Isso não é uma estratégia muito inteligente, porque na verdade a linha principal de defesa russa passa aqui por Vasilívica, aqui por baixo. Então na verdade é lógico que os russos deveriam oferecer alguma resistência aqui, mas o ideal para eles era oferecer resistência, mas deixar isso chegar na linha principal de defesa, onde essas tropas teriam uma efetividade muito maior em conter os ucranianos. O fato de eles estarem jogando essas tropas aqui faz a gente supor que essa linha defensiva que tem aqui por trás não é uma linha defensiva tão forte, a ponto que os russos acham muito importante não deixar os ucranianos chegarem até ela. E lembra também que a gente falou ontem que o décimo corpo do exército ucraniano já está baseado nessa região aqui e o nono corpo está baseado aqui em Orihive, são aquelas unidades novas que devem fazer o grosso da contra-ofensiva. A contra-ofensiva, por enquanto, ela está ainda na fase preparatória, ainda não começou a parte mais incisiva ainda. Bom, aqui em Orihive a gente tem algumas informações sobre a tentativa de cerco à Robotni, como o pessoal coloca aqui. Isso já está acontecendo há algum tempo já, esse avanço ucraniano ao redor de Robotni para tentar livrar a cidade. Robotni em si está muito bem guardada, está muito bem protegida pelos russos, com muitas posições defensivas. E aqui também acontece aquilo que a gente estava falando ali em Piat-Hat, que os russos têm mandado reservas para manter Robotni. De novo, a principal linha de defesa russa deveria ser aqui em Novo Prokopivka, abaixo de Novo Prokopivka, na verdade. Então, é estranho porque eles fazem tanta questão de manter Robotni, mas vamos acompanhar para ver o avanço disso daqui. As forças armadas ucranianas avançaram aqui na direção de Kremenshuk, aqui a gente está falando já na direção de Vélica, Novosilka. Kremenshuk, essa cidade aqui, você sabe, Novo Donetsk é uma cidade que já trocou de mão várias vezes, os ucranianos já tiveram a posse de Novo Donetsk, depois os russos retomaram Novo Donetsk, agora está aqui nessa região intermediária, está no no man's land, ninguém consegue dominar a cidade. O que os ucranianos fizeram então? Eles avançaram aqui por essa região aqui no meio, e aqui eles estão ameaçando já essa estrada que liga Kremenshuk a Novo Donetsk. E repara, tem um rio aqui, não é um rio grande, mas é um rio que atrapalha a movimentação aqui nessa região, de forma que a única forma de alimentar Novo Donetsk é justamente através de Kremenshuk nessa estrada específica aqui. Então é justamente o que o pessoal está falando aqui, é que eles estão tentando cortar essa estrada aqui, impedir que os russos alimentem Novo Donetsk a partir de Kremenshuk. Em tese, eles podem ainda alimentar a partir aqui de Novo Maior, que é essa outra cidade aqui, mas repara que não tem nenhuma estrada para cá, ou seja, isso aqui ele teria que atravessar pelo campo aberto para chegar aqui em Novo Donetsk, é sempre muito mais complicado fazer isso. Aqui também o War Monitor, ele coloca esse movimento ucraniano descendo aqui a oeste de Novo Donetsk, em direção a Kremenshuk. Repara que essa Kremenshuk aqui, tem uma outra cidade chamada Kremenshuk na Ucrânia, muito maior, isso daqui é só um vilarejozinho, então os ucranianos estão fazendo esse movimento, não é para tomar Kremenshuk, é para impedir o uso dessa estrada aqui e com isso tornar impossível a defesa de Novo Donetsk, e aí os ucranianos tomarem a cidade de Novo Donetsk, que é outra que já está enrolando há bastante tempo. Juro com Staromaiorsk, junto com Staromaiorsk, Urojain e essas outras cidades aqui, que também já estão em disputa há algum tempo aqui nessa região. Aqui tem uma outra visão dessa região também, feita por um analista francês, que é bem interessante, porque ele coloca o posicionamento de cada unidade aqui, tanto ucraniana quanto russa. Bom, isso aqui não é muito bom para a OPSEC, evidentemente os ucranianos evitam falar onde estão as unidades deles, mas a verdade é que isso daí na internet o pessoal já tem essa noção com muita facilidade, então dá para ver algumas informações interessantes. Repara como é que aqui em Novo Donetsk os ucranianos estão avançando aqui nessa direção, eles vieram aqui para baixo e estão avançando aqui justamente para cortar a estrada que liga Kremenshuk. Os russos foram obrigados aqui a ceder 1,22 km² nessa região justamente devido a esse avanço ucraniano e com isso tornaram o abastecimento de Novo Donetsk bem mais complicado. Bom, a gente vê aqui também a liberação de 20 km² próximos de Rivenopil. E aqui cabe uma explicação importante que é o seguinte, isso daqui já estava na área cinza, já era algo que era contestado. O que aconteceu aqui foi justamente que os ucranianos conseguiram de fato liberar essa área toda aqui e trazer a linha de frente aqui para mais próximo de Pryutin. Pryutin, vocês sabem, já teve o ucraniano já tomando a cidade, já teve o retorno dela para os russos e continua a batalha aqui, mas você pode ver que o fronte está se movendo. Os ucranianos têm conseguido avançar por aqui. Também dá para ver melhor aqui a situação em Staromaiorsk e Urojaini, que são essas cidades aqui, que também estão bem comprimidas aqui pelos esforços ucranianos aqui nessa região. De novo, lembrando que nada disso daqui é tropa da nova contra-ofensiva ucraniana. Tudo isso daqui ainda são tropas, digamos, antigas da Ucrânia, tropas que não foram as preparadas para a contra-ofensiva. A ideia é justamente chegar à frente russa, até esse patamar aqui, em Novoastopil, Lyubmivica, Staromivica, que é a linha principal russa que tem aqui nessa direção. Então, ou seja, essa é a proposta aqui, é de simplesmente tirar essas tropas antes para quando entrar a tropa principal, realmente já entrar direto na defesa principal russa ali. Esse cara também faz algumas informações sobre a Vidivica. Vocês sabem, a Vidivica, os ucranianos controlam a Vidivica e teve uma briga aqui em Optin, a gente já falou sobre isso, os ucranianos retomaram 0,93 km aqui nessa região aqui próxima à Optin, na região aqui de Vidivica. Também alguma coisa aqui, a gente tem a informação que eles já retomaram o Vesely, aqui está dizendo como zona cinza ainda, mas enfim. E aqui sobre Klichivica. Klichivica é onde teve os melhores desdobramentos ontem, vamos entender o que está acontecendo aqui, mas fica muito claro, está vendo que os ucranianos já tomaram toda essa área aqui de floresta, aqui no oeste de Klichivica, que é a área dominante sobre a cidade, falta apenas um pequeno conjunto de trincheiras aqui, que está sendo controlada pela 72ª Brigada de Rifles Motorizados, dos russos aqui. Enfim, a coisa está ficando crítica aqui para os russos. Exatamente Klichivica teve um aviso do Argonzo, Semyon Pegov é o Argonzo, ele falou, olha só, na direção de Barmut, os ucranianos, as unidades de ataque ucranianas, tomaram parte das colinas ao norte de Klichivica. Não é bem ao norte, é mais a noroeste, essas colinas que tem aqui, essa região mais alta que tem aqui. Batalhas bastante fortes estão acontecendo no resto dessas trincheiras ali. Se as forças ucranianas conseguirem manter o pé ali, ou seja, se manterem nessa posição, é pouco provável que as tropas russas sejam capazes de manter o vilarejo que fica abaixo, simplesmente não faria sentido. Então o que ele está dizendo aqui, o que a gente já sabe também, é que o vilarejo de Klichivica em si fica numa região mais baixa e com os ucranianos dominando essas posições aqui a noroeste de Klichivica, simplesmente não faz sentido manter a cidade porque os ucranianos podem ficar atingindo o tempo todo as tropas russas que estiverem ali. Então a grande batalha é essa, a grande batalha é pelas trincheiras ao norte de Klichivica. Uma vez resolvido isso, a cidade em si é trivial, os russos vão ter que abandonar ela. Além disso, nota que os ucranianos liberaram uma parte grande aqui de dois quilômetros quadrados a leste do canal aqui de irrigação, o canal do Donetsk, Donbass, e também estão atacando aqui Kordiumivica e Ozearianivica aqui embaixo também. O Ahmed Maidan aqui está falando que depois de liberar as colinas sobre Klichivica, três quilômetros ao sul de Barmut, ainda não liberaram totalmente, como a gente viu, ainda estão no processo de liberar, mas as tropas parecem que estão entrando aqui dentro da cidade em duas direções, e estão agora batalhando para liberar essa cidade. Bom, então assim, pode ser que esse cara que esteja certo e o Argonzo esteja errado. O Argonzo diz que ainda está tendo briga pelas colinas a noroeste de Klichivica, que ele está dizendo que os ucranianos já tomaram e já estão brigando na cidade. Ele fala aqui que Klichivica é importante, porque o controle da altura ali permite atingir Barmut, coloca Barmut sobre controle de artilharia ucraniano, e também diz que atinge a estrada Barmut-Orlivica. Barmut-Orlivica é essa estrada aqui. Repara que aqui nesse mapa, Klichivica já é dada como zona cinza, então a gente não sabe o que está acontecendo, mas está em batalha nesse momento. Essa estrada aqui, ela vem daqui e chega até Orlivica aqui embaixo, que é uma outra grande fortificação russa, que é muito usada para suprimentos. Então é lógico, mesmo que você tome Klichivica e ataque essa estrada aqui, os russos têm outras formas de abastecer Barmut, mas sempre fica mais complicado. Sempre é mais longe, gasta mais tempo para mandar munição e suprimentos. A Euromaidan Press disse que na batalha de Klichivica, um grupo ucraniano entrou no vilarejo com sucesso pelo sul, entrou na retaguarda russa e causou um monte de problemas para as forças russas. Essa operação foi um sucesso massivo porque atraiu a atenção e recursos dos russos para o sul do vilarejo e assim os ucranianos conseguiram avançar no norte retomando as florestas. O que eles estão dizendo aqui? Que um grupo ucraniano, isso aqui não é uma alteração na linha de frente, apenas um grupo conseguiu infiltrar aqui no sul de Klichivica e começou a avançar aqui ao sul e isso deixou os russos apavorados e eles tiveram que trazer tropas aqui do norte para cá e com isso os ucranianos conseguiram avançar mais um pouquinho aqui nessa região no norte da cidade, na parte mais alta da cidade. A gente falou mesmo ontem que o pessoal estava comentando que ia ter uma grande surpresa que eles conseguiram fazer um negócio muito legal, que a gente ia ficar sabendo e é isso que a gente ficou sabendo. Eles mandaram um grupo que conseguiu entrar na cidade, avançar um monte de coisa aqui, matar um monte de russo pela retaguarda. Os russos precisaram trazer tropas para cá, o grupo saiu, é um grupo pequeno, não dava para tomar a cidade, mas conseguiu fazer o mais importante que era desalojar as tropas aqui no norte. Aqui o Noel Reports traz a informação que a Ucrânia consolidou os ganhos ao norte de Klichivka justamente com essa ação, já podendo entrar na cidade em si, enquanto isso também avançaram numa faixa de floresta a sudoeste da cidade. Vamos ver se a gente consegue enxergar aqui. Eles estão falando disso daqui. Eles estão falando daquele ponto que a gente falou que é o restinho que falta, está vendo aqui, é o último restinho que falta de tropas russas ainda aqui, da 72ª Brigada de Rifle Motorizado, é o restinho que sobra aqui, os ucranianos estão avançando aqui também. Isso daqui é um depoimento dos russos reclamando que eles estão abandonados nas trincheiras ali em Klichivka, querem ir para casa, querem... Eles estão sendo colocados no moedor de carne, segundo eles, não tem munição, não tem mantimento, não tem nada. Eles são recém-mobilizados, foram colocados ali, não conseguem fazer nada, é só morrer. Enfim, é isso daí mesmo, né? Bem-vindo à Rússia. O Instituto Preciso da Guerra fala aqui que o Lukashenko disse que o Prigogin, o líder do grupo Wagner, não estão em Bélagos, pelo menos no dia 6 de julho, indicando que o Prigogin pode estar falhando em manter o acordo dele com o Lukashenko e com o Putin. Será que está acontecendo alguma coisa diferente? A gente não sabe. O fato é que o Prigogin está na Rússia, mas a gente não tem como saber exatamente aonde, né? Isso é uma coisa curiosa. Tem essa informação aqui, isso daqui mostra todos os voos do Prigogin entre o dia da suposta tentativa de golpe até o momento atual. Então, ele foi várias vezes a Rostov-Andon, Moscou, São Petersburgo, Minsk. Olha só, o cara não está se sentindo ameaçado, não. Ele está passeando ali na Rússia, está fazendo um monte de coisa aqui. No dia 25, ele fez um voo até Rostov-Andon, depois voltou para São Petersburgo, foi para Rostov-Andon de novo, foi para Minsk, aí depois foi para Moscou, de Moscou foi para São Petersburgo, enfim, ele está passeando aqui na Rússia por um monte de lugar, né? É aquilo que eu falo para vocês, essa situação ainda está muito mal explicada, essa situação do Prigogin, desse golpe lá no Putin, no final das contas, né? Bom, e outra coisa curiosa é isso daqui que está trazendo o Igor Shusko, que é o seguinte, né? Existe uma possibilidade, diferente de zero, do Grupo Wagner ter capturado o Gerasimov lá em Rostov, né? O Gerasimov, vocês sabem, é o comandante em chefe do alto comando das forças russas e também é o general responsável pela coordenação da guerra na Ucrânia. Vocês lembram, o pessoal do Grupo Wagner, uma das ações que eles fizeram foi justamente atacar aqui, tomar a cidade de Rostov-Andon aqui no sul da Rússia, né? E justamente essa cidade aqui é o quartel-general do Distrito Militar Sul da Rússia, que é de onde, nesse quartel-general, que são programadas todas as ações aqui da guerra, né? Todas essas áreas aqui, isso aqui é, digamos, o grande centro de controle da guerra aqui na Ucrânia, né? Então, o pessoal do Grupo Wagner saiu daqui, tomou essa cidade e justamente pensava que tanto o Shoigu quanto o Gerasimov estariam ali e eles pretendiam prender os dois. Lembra que a briga do Prigogin era contra o Shoigu e o Gerasimov, que ele acusava de serem incompetentes, estarem prejudicando a Rússia e coisa e tal, né? E, bom, a verdade é que o Shoigu a gente sabe que não foi preso. O Shoigu está solto por aí. A gente já viu ele em cerimônia com Putin, um monte de coisa depois disso. Mas o fato é o seguinte, ninguém viu o Gerasimov desde aquela época que o Prigogin capturou Rostov lá, né? Ou seja, será? Será? O que ele está colocando aqui é que existe uma probabilidade, uma possibilidade diferente de zero. É muito pouco provável isso, evidentemente, né? Mas seria um desdobramento interessante, né? Talvez o Prigogin consiga voar com tanta liberdade aqui na Rússia e coisa e tal, porque nesse acordo todo, isso é uma coisa que o pessoal fala, né? Tipo assim, o Prigogin fez o acordo com o Putin, tirou as tropas dele, mas como é que ele teria garantias de que o Putin iria cumprir o acordo, né? Porque no final das contas, vocês sabem, isso é tudo mafioso. Então o pessoal tem que ficar se cercando de garantias no final das contas, porque para o Putin assinar uma coisa e depois fingir que não é e atacar o Prigogin, pouco custa, né? Talvez ele tenha justamente esse trunfo guardado, né? Não falou para ninguém, não está público isso, mas o Putin sabe que seria algo que causaria uma repercussão muito ruim na grande mídia, né? Aparecer, sei lá, o Gerasimov enforcado em algum lugar e com isso, o Prigogin consegue essa liberdade de movimentação lá na Rússia, tendo esse cara como sequestrado. Não sei, pode ser. Bom, boa notícia. Ontem teve uma troca de prisioneiros, um monte de prisioneiros voltou para a Ucrânia, excelente notícia isso. Saiu um gráfico aqui interessante de balanço de armas da Ucrânia e da Rússia baseado em informações de Osinte e outras coisas que mostram aqui na situação antes da guerra, então é a barra preta e atualmente é a barra azul clara, né? Então, por exemplo, essa primeira aqui se refere a tanques da Rússia. A Rússia tinha originalmente 3.400 tanques em situação de combate no início da guerra. Hoje em dia tem 1.400 tanques no total, né? Se você perguntar, pegar os números da Rússia, eles têm mais de 14.000 tanques, mas isso é claramente falso. Um monte desses tanques estão totalmente enferrujados, jogados em um canto, então não conseguiriam nem usar, nem para peça serve. Então, o que tinha mesmo antes da guerra era 3.400 tanques e agora estão com 1.400. A Ucrânia tinha pouco menos de 1.000 tanques e agora está com 1.500. capturou muitos tanques russos, recebeu muitos tanques dos aliados da OTAN. Agora, a Ucrânia, nesse momento, tem mais tanques do que a Rússia. Agora, no que tange a artilharia, a Rússia também perdeu muitos elementos de artilharia, caiu de 2.3K para 1.9K. A Ucrânia ganhou elementos de artilharia porque ganhou a ajuda ocidental de 773 para 1.1K, mas repara como ainda há uma diferença significativa a favor da Rússia. A mesma coisa acontece com MLRS. Também a Rússia decaiu o número, também a Ucrânia aumentou o número, mas a diferença ainda é em favor da Rússia neste caso aqui. A grande vantagem é que tanto em artilharia quanto o MLRS, que é o lançador de foguetes, a Ucrânia tem elementos com muito mais precisão do que a Rússia. Então, embora a Rússia tenha mais elementos de artilharia, eles têm uma precisão menor e isso acaba sendo uma precisão maior, acaba fazendo uma arma valer muito mais. Então, realmente interessante esse levantamento aqui. Bom, e por falar em armas, o Zelensky chegou na Bulgária. O país, a Bulgária, é este país que fica aqui ao lado, é perto aqui, era também uma, fazia parte da União Soviética também no passado. A Bulgária não faz fronteira com a Ucrânia, faz fronteira com a România. ele foi lá visitar a Bulgária justamente porque o país tem os maiores depósitos de armas da era soviética, tanto armas quanto munições. Então, a maior parte dos outros países aqui da região, depois do fim da União Soviética, começaram a migrar para o padrão OTAN, então começaram a destruir as armas da era soviética. a Bulgária, a Bulgária ainda tem muitas dessas armas. E qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que os ucranianos também têm muitas armas na era soviética, então podem usar munição, por exemplo, é muito fácil, os soldados ucranianos já sabem usar as armas soviéticas, então é algo que pode ajudar bastante nessa guerra. E agora, o país tem um governo pró-Ucrânia, mas repara, governo pró-Ucrânia, a gente está falando primeiro-ministro, na verdade, a primeira-ministra e o parlamento. O presidente é pró-Rússia. E aí, isso que aconteceu, um debate entre o Zelensky e o Rumem Hadev, que é o presidente búlgaro, o Rumem Hadev é pró-russo típico, igual o Lula, não tem que negociar a paz, tem que aceitar ceder alguma coisa, não sei o que lá, para acabar com essa guerra, típico papo de Rousseff, e o ucraniano, o Zelensky foi lá e destruiu o cara, foi num debate com o cara transmitido e, enfim, realmente destruiu o presidente búlgaro nessa coisa. E veja, o povo búlgaro já está do lado da Ucrânia, o povo búlgaro elegeu um congresso pró-Ucrânia, elegeu uma primeira-ministra pró-Ucrânia, e nesses países em que você tem o parlamentarismo, importa muito mais o primeiro-ministro, ou no caso a primeira-ministra, muito mais do que o presidente para tomar as decisões. Então a gente pode ter boas notícias aí, a posição do presidente nesse caso é mais simbólica. Ele fala aqui que um dos argumentos que o presidente falou é justamente que se eles derem armas para a Ucrânia, o exército da Bulgária ficaria desarmado, teria menos armas. Aliás, eu já vi gente aqui no Brasil usando essa desculpa. Ah, se a gente mandar os tanques e armamentos para a Ucrânia, a gente vai ficar com poucas armas aqui no Brasil. E qual o problema? O Brasil não está em guerra com ninguém, o Brasil não tem nenhum prospecto de entrar em guerra no futuro próximo. Muito provavelmente todos os tanques que o Brasil tem hoje, todas as armas que o Brasil tem hoje vão apodrecer, enferrujar sem serem usadas numa guerra de verdade. Tomara, eu torço para isso na verdade. Mas assim, não tem nenhum prospecto de risco imediato. E aí ele fala justamente que a grande questão é essa, não tem armas suficientes, a Rússia tem cinco vezes mais armas que qualquer um de nós. Eles herdaram tudo que ficou da era soviética ficou com a Rússia. Então, ou seja, simplesmente não tem a capacidade. A única chance que você tem de parar a Rússia é agora ali na Ucrânia, que ele fala aqui, eles herdaram todas as munições, todos os tanques da União Soviética. E é por isso que os países, como por exemplo os países do Báltico e a Polônia, entendem esse problema. É muito melhor mandar tudo para a Ucrânia para parar essa coisa agora no início. Se a Rússia avançar na Ucrânia, meu amigo, ninguém vai estar seguro naquela região. Então, foi um discurso muito bacana. A gente não sabe ainda se vai ter resultado, mas a gente espera que sim. Bom, pelo menos a República Tcheca vai transferir helicópteros e muitas munições para a Ucrânia nos próximos meses. A República Tcheca já tem já tem ajudado a Ucrânia há bastante tempo. Então, ontem, depois de visitar a Bulgária, o Zelensky foi para a Tchequia, a Tchequia aqui. Então, mais uma boa notícia de novas ajudas para a Ucrânia. Bom, e finalmente a gente teve a informação de que o Biden aprovou um envio de munição fragmentar, ou munição cluster, para a Ucrânia. Munição cluster, como vocês sabem, aqui, e também, ele aprovou F-16 e munição cluster. A TACMS ainda não, mas está na dúvida. E munição cluster, para você ter uma ideia, esse filmezinho aqui da Força Aérea Americana explica muito bem. A munição explode, gera um monte de outras coisas explosivas que fazem uma varredura ali naquele lugar. Isso é muito bom para limpar trincheiras russas ali na região, para limpar realmente o pessoal de lá. E é muito interessante que muita gente lembra que, ah, mas isso daí é proibido. É proibido o uso de munição cluster em civis, em áreas civis. A Ucrânia está planejando usar isso nas linhas de frente ali na região de Zaporizia, que tem até alguns vilarejos ali, mas que esse vilarejo já não tem civil há muito tempo, o pessoal já saiu todo de lá. A Ucrânia pretende usar isso nas trincheiras russas ali. Aí isso não é proibido. Então é muito importante notar isso. Tem muita gente levantando, ah, mas a munição de fragmentação, a munição cluster, ela é proibida pela Convenção de Genéva, é proibida em uso onde tem civis, em locais que tem civis, justamente porque ela é uma munição que sai destruindo a região toda, então se tem civil ali no meio, vai ser destruído junto com os soldados. Então é bom lembrar também que a Rússia usou esse tipo de munição. Essa moça aqui, a Dasha Kurdel, era uma dançarina competitiva que ganhou vários prêmios olímpicos, aquela dança olímpica, e ela foi morta num ataque de munição cluster feito pelos russos numa área residencial de Krivri lá no ano passado. Vocês lembram, os russos em determinados momentos chegaram a estar próximo aqui a Krivri, chegaram a ameaçar a cidade de Krivri aqui e a fazer ataques aqui, ou seja, mesmo eles, eles descumpriam, eles fizeram o crime de guerra de usar munição cluster em áreas residenciais. Não é o que os ucranianos pretendem fazer. Isso daqui, pra vocês terem uma ideia, é justamente a pilha de restos de munição fragmentada, ou seja, de mísseis cluster usados pelos russos na região de Kharkiv. De novo, aí sim você tem um uso indevido de munição cluster. Os russos sim fizeram uso dessa munição proibida em áreas urbanas. Kharkiv é essa grande cidade ucraniana aqui, que nunca foi tomada, mas chegou a ser ameaçada pelos russos logo no início da guerra. Os russos tinham planejamento de tomar essa cidade em 24 horas, vocês acreditam? Pois é, não conseguiram nunca tomar ela. Enfim, mas usaram munição cluster ali também, um absurdo esse tipo de coisa, quando uma russete vier falar com você, você lembra ele disso, que primeiro, os russos já usaram e os russos usaram em áreas que tem civis, que é o que é proibido na convenção de Genéva, em uso militar puro, não tem problema, usar contra tropas inimigas, não tem problema. E qual vai ser a munição que vai ser entregue? Bom, ainda não sabemos especificamente qual vai ser, mas pelo que o pessoal está vendo aqui, eles disseram que vai ser munição que não terá taxa de falha maior do que 2,35%, o que é exatamente o M864, é exatamente esse percentual do M864. Então, tudo leva a crer que pelo que eles falaram aqui, vai ser o M864, que é uma munição moderna, que é uma munição de 155 milímetros, ou seja, é disparado a partir de UBUS, e ela pode ter 24 ou 48 fragmentos, ela pode se dividir em 24 ou 48 fragmentos, atinge um alcance de 29 quilômetros, enfim, é a melhor que tem. Estão mandando coisa boa realmente para a gente, para os ucranianos usarem aqui. E além disso, a informação que a gente tem é que serão mais de 100 mil munições desse tipo enviadas para os ucranianos, ou seja, vai dar para o pessoal fazer, uma boa festa com isso lá, né? Bom, além disso, a União Europeia aprovou um acordo para aumentar a produção de munições e mísseis, isso é uma coisa muito importante, está mais do que claro a essa altura que essa guerra não vai terminar esse ano, a gente vai ter guerra no que vem ainda, então é muito importante que isso comece a se produzir mais armas para justamente você conseguir deter os russos ali, né? E bom, só uma informação, um restaurante famoso lá em Moscou, o Café Pushkin, pegou fogo, e isso daqui está muito dando na pinta que é aquela ideia da pessoa que bota fogo no próprio restaurante para receber o seguro, né? A gente tem visto isso acontecer na Rússia várias vezes, justamente por quê? Porque a economia está desabando lá, os negócios estão ficando inviáveis, e aí a pessoa que é o dono da loja, do restaurante, do shopping, só vê uma opção, né? Botar fogo no próprio shopping, cobrar ou no próprio café, pegar o dinheiro do seguro e vazar da Rússia, não sei se é isso, mas pode ser isso, muito curioso. Finalmente, um outro rapaz que está trazendo carros da Inglaterra para a Ucrânia, e aí ele está contando isso aqui, é uma curiosidade, realmente eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas os carros ingleses, vocês sabem, eles têm o volante do outro lado, o volante do carro inglês é do outro lado, porque na Inglaterra a linha, a mão é diferente do resto do mundo, praticamente daqui do Brasil, dos Estados Unidos, com certeza, né? E aí o que ele tem feito? Ele pega o carro e vai andando com o carro da Inglaterra até a Ucrânia e entrega lá para os soldados ucranianos, e qual que é a grande vantagem dos carros ingleses lá? Que os russos estão acostumados, também com o pessoal do lado direito, então um soldado ucraniano ele pode ficar do lado esquerdo, botar um manequim do lado direito na poltrona do lado direito, um manequim com roupa militar, os russos, por costume, vão tentar atingir o lado do motorista, que na verdade não é o lado do motorista, é onde está o manequim, e aí com isso o soldado consegue uma sobrevida, aí quando ele percebe que o manequim sofreu um tiro, ele pode sair, pode fugir, pode fazer alguma coisa, enfim, evita que ele seja vitimado nesse caso, porque são carros sem proteção, igual aqueles carros que foram doados também pela nossa vaquinha lá para o pessoal, são carros civis, não mais, se alguém der um tiro, o tiro vaza, enfim, não deixa de ser útil, mas o carro inglês parece que realmente tem essa vantagem, ter o volante do outro lado, isso engana um pouco o pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.